Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com algumas dúvidas que fizeram você pensar que existiriam erros no texto bíblico. E algumas aparentes contradições que você encontrou, você citou. Primeiro, qual seria a idade de Acasias, porque em 2 Reis 8, 26, diz que Acasias tinha 22 anos, quando começou a reinar, mas em 2 Crônicas 22, 2, diz que tinha 42 anos quando começou a reinar o rei Acasias. Outra pergunta, quantos cavalos tinha Salomão? Porque em 1 Reis 4, 26, diz que tinha Salomão 40 mil cavalos em estrebarias para os seus carros. E em 2 Crônicas 9, 25, diz que tinha Salomão 4 mil cavalos em estrebarias para os seus carros. É bem provável que esses dois erros que você apontou tenham sido erros de transcrição, que obviamente não comprometem o texto todo. É preciso lembrar que todos os textos que nós temos hoje são cópias e cópias, ou seja, nenhuma Bíblia foi feita com base no manuscrito original. Por exemplo, ninguém tem os escritos, os manuscritos de Moisés, ou de Davi, ou dos profetas, mas apenas cópias. As coisas se estragavam com o tempo e era preciso fazer novas cópias. Com isso, é normal que alguns copistas distraídos causassem um erro aqui ou ali de cópia. Pode ser o caso dessas duas informações, mas geralmente na Bíblia nós encontramos cópias, e mais cópias, que servem para comparar umas com as outras, para detectar se aconteceram erros ou não. No caso da Idade de Acasias, existe um consenso de que o copista de Segunda Crônicas errou, e escreveu 40, onde devia escrever 20. Nós fazemos isso o tempo todo. Lembre-se que os textos não eram impressos, eram escritos à mão. Por exemplo, quando nós fazemos um número 7, sem traçar, sem fazer o tracinho no meio dele, ele às vezes pode ficar parecendo o número 1. Ou você pode escrever um M, a letra M, que é parecida com a letra N. Lembre-se que na época era tudo feito à mão, tudo feito à mão, com pena, tinta ou qualquer outro instrumento. No caso dos cavalos, os comentários que eu encontrei em alguns autores, são que eles podem estar tratando de coisas diferentes, ou podem ser também erro de cópia. Já que a palavra Arbaim, que significa 40 em hebraico, e Arba, que significa 4, são facilmente confundidas no texto. Ou então, em um caso, estaria falando de quantos cavalos havia nas estrebarias, em todas as estrebarias, 40 mil, e no segundo caso, o número de cavalos que haveria em cada estrebaria, que seria 4 mil. De qualquer modo, esses são detalhes que não colocam em dúvida a totalidade da mensagem das escrituras. E eles podem ocorrer em qualquer cópia ou transcrição, até de escrituras de imóveis, já que são homens que fazem essas coisas, essas cópias, essas transcrições. E eles podem ocorrer em qualquer coisa.